Olá gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo de apresentação deste Lindo Siena EL 1.4 de 2014. Para quem não me conhece, meu nome é ELS, trabalho com vendas de carro, vendo para algumas lojas e aproveitando que venho tirar aqui as fotos para o anúncio, fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então, vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Então gente, como eu falei, é um Siena EL 1.4 de 2014, certo? O carro que está disponível para venda, certo? Ele está aqui com quatro pneus zero, certo? A medida da roda é uma roda de ferro com a medida 14, certo? E a medida do pneu 1.75, 70, 14. O carro tem aqui uns detalhes, tem uns frisinhos cromados, certo? Maçanetas da cor do carro, certo? Ele conta aqui com um sensor de estacionamento. Tem esse acessório aqui também que foi colocado prateadozinho, certo? E vamos aqui mostrar aqui o porta-malas. É um carro todo selado, carro que nunca foi batido de traseira, nem de frente, certo? Aqui fica o compartimento do estepe, uma capa, chave de rodas, triângulos, certo? Porta-malas muito bom. Atende aqui as expectativas aqui para uma família, certo? Com capacidade de 500 litros, uma carga útil de 400 quilos, certo? Então vamos agora a parte do motor. Então vamos aqui a parte do motor, certo? É um carro conservado, certo? Para o ano dele. Mas é um carro que nunca foi batido, certo? Como eu falei, ele tem uma motorização 1.4 flex, um câmbio de 5 marchas, certo? Com 86 cavalos de potência no etanol e 85 cavalos de potência na gasolina. Aceleração de 0 a 100 em 12.8 segundos, segundo o fabricante. Com a velocidade máxima de 167 quilômetros. Consumo na cidade no etanol 7.1, na gasolina 10.6. Consumo na estrada, etanol 8.8, na gasolina 13.2, segundo o fabricante. Então vamos mostrar agora a parte interna dele. Bem, gente, nessa versão, EL não conta com vidros elétricos nas portas traseiras, certo? É manual, uma sanetazinha prateada, pegador aqui todo em parte de plástico duro e aqui um tecido aqui grosso reforçado, certo? Bancada dele também bem conservada, certo? Conta com um cinto de três pontos para o passageiro do lado esquerdo e lado direito, mas para passageiro do meio não tem, certo? Em compensação tem os encostos de cabeça para ambos, os três passageiros. Tem uma saída aqui de som dos alto-falantes na parte traseira, certo? O carro bem acabado, super conservado. Aqui atrás aqui, porta documentos. Aqui, porta copos e porta objetos. Aqui na porta do lado do motorista, tem os controles aqui, vidros elétricos das portas dianteiras. Como eu falei, só tem as dianteiras, certo? Retrovisores elétricos não tem. Controle aqui manual, certo? Conta com o volante aqui, não é revestido em couro. Isso aí, conta com o airbag duplo. A partir de 2014 já era obrigado, né? Mais um carro super conservado, isso aí é um carro que não tem o que fazer. Aqui no quebra-sol espelhos aqui, para o motorista. Para o passageiro também, tem os espelhos, certo? O carro, a brisa ainda original. Tem um som aqui colocado pelo ex-dônia, não é de fábrica. Aqui o controle do ar-condicionado. Saída 12 volts, porta objeto, porta copos. Então, gente, vamos dar aqui uma pequena volta nele, sentir ele aqui na estrada, né? Motorzinho 1.4, mas um motorzinho que responde bem. Então, gente, vamos aqui dar aqui uma pequena volta nele aqui, sentir ele na estrada. Que sairia aqui do loteamento aqui, para a gente pegar ali a estrada. Gente, é um carro super conservado, como eu falei, certo? Carro que atende as expectativas para a família, para a cidade, para a viagem, certo? Ele é um carrinho 1.4, como eu falei. Carro gostoso de se dirigir. Aqui o meu 1,80 aqui eu estou tranquilo, certo? Não é um carro super luxuoso. Não tem muita tecnologia, mas atende as expectativas, né? Direção hidráulica, tem o ar-condicionado, certo? Tem o vidro elétrico para as portas dianteiras, mas se quiser pode mandar colocar também para as traseiras, certo? Sobre consumo, em todo vídeo meu eu falo sobre consumo. Consumo de carro, depende do motorista, o jeito dele conduzir o carro, certo? Não adianta se andar acelerando demais, em saída de semáforo, em estrada, sem necessidade, vai injetar mais combustível. O carro vai consumir mais. Então tem gente que anda com velocidade, na saída de semáforo acelerando, a estrada acelerando sem necessidade, o carro consome. Aí vem falar, o carro é bebedouro, o carro é um cachaceiro. Mas não é, gente, depende do pé. Vou pegar aqui a estrada aqui. Bom, o carrinho 1.4 desse daqui, triscando o pé, vai normal, entendeu? Aí vai se tornar econômico. Um carro desse, o fabricante disse que dá 13 e alguma coisa na estrada. Mas eu acho que na minha mão ele faz mais, entendeu? Então tudo é o jeito de conduzir. Gente, mas voltando ao assunto do carro. É um carro excelente. É um carro que atende as expectativas com a família, como eu falei. É carro bom também para motoristas de aplicativo. Porque já leva uma grande vantagem, porque tem o porta-malas para arrumar os passageiros. Para quem, esse motorista de aplicativo que gosta de ficar perto de rodoviária e aeroporto, vai atender as expectativas dele. Mas é um carro bom, como eu falei, não é um carro luxuoso. Mas atende as expectativas. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, travas elétricas, controle de travar o carro na própria chave. Tem um sonzinho, desembaçador traseiro, tem alarme. Certo? Então, atende as expectativas. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro, vendo para algumas lojas. Toda vida que eu pego o carro para tirar as fotos, para colocar no anúncio, eu aproveito para fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração do carro, certo? Nós estamos localizados no estado do Ceará, Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. A 300 quilômetros de Fortaleza capital. Se alguém estiver vendo esse vídeo, não sei se na época já tenha sido vendido esse carro, mas caso alguém tenha algum interesse, vou deixar na descrição meu Instagram, certo? Se quiser mandar uma mensagem aí, tirar alguma dúvida, certo? Muita gente olha os vídeos aqui, não só para comprar o carro, mas porque gosta de vídeo de demonstração de carro, né? Nós brasileiros somos loucos por carro. E... Fico olhando o vídeo, né? Então, vou pedir aí que quem gostar aí, se inscreva aí no canal, dê um joinha aí. Ativa aí as notificações, porque a partir de agora, todo carro que eu for tirar as fotos para anunciar, eu faço aqui um pequeno vídeo. Certo? Então, gente, é isso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. E é isso aí, gente. Então, fui! Fui!